Vamos simbora a Cachoeira da Seresta ao vivo, mais uma vez o volume 2 pra vocês. Simbora! Rei Nildon Lopes, o moral de Biabas Bahia. Estou indo embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar, vou te deixar. Por favor não implora, porque homem não chora. E não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora. Por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora. Por favor não implora, porque homem não chora. Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora. Porque homem não implora, por favor não implora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora. Porque homem não chora. Homem não chora. Se embora com mais sucesso, arrocha. Ei, Milton Lopes, o moral de Viabas Bahia. Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tira do coração E é impossível E é impossível Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou Eu não consigo E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo E às vezes digo Eu te amo O tempo já passou e eu não consigo Calar meu coração e às vezes digo Eu te amo Eu te amo Abriu minha visão no jeito que arrumou Voltando pelo chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Para o tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansar Se a vida canção te ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sei 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 que o amor nos dá asas Sei que o amor nos dá asas Sei que o amor nos dá asas Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa A rocha Simbora com mais sucesso Valeu! Rei Mildon Lopes O Moral de Biabas Bahia Vou cavalcar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a noite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos teus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender os meus avelos Antes que o dia não se foque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sua importância nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Beleza Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Valeu! Alô, vaquerama de todo o Brasil Abraço, cachoeira da silêncio Obrigado! Rei Nilton Lopes O moral de Biabas Bahia Pelo ex-amor Se não for pede muito Tem-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora E se eu ex-amor Não quer ser mais ex Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Presa aos meus irmãos E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira dormir Em outros braços Sinta meu gosto Se aquecer meu corpo Perceba o título de minha mulher Torna possível Quase o impossível Mas só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Até ouvindo A rocha Como um geólogo Do teu coração Deixa que eu deixe Seu corpo sem ver Me ponha solto Num quarto trancado Eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto O seu alfabeto Vou te acer E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Vamos lembrar o nosso sucesso do passado Cachoeira da Seresta Ao vivo Rei Nildon Lopes O moral de Biabas Bahia Alô Fuscão Eu te dei meu amor Por um dia Não pensei que o amor Existia 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 E também Choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passa E nada fica Nada fica Nada fica Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Arroche Arroche Eu Voltarei A querer Algum dia Hoje eu sei Que não vou Mais chorar Sei que em mim Já não há Alegria E a esperança E a esperança Me ensina A gritar Que tudo passa Tudo passa Que nada fica Nada fica Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Seressa sertaneja Vamos embora Com mais uma A chuveira da seressa Obrigado Valeu Reimildon Lopes O Moral De Biabas Bahia Você me pede Na carta Eu desapareça Que eu nunca mais Te procure Pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade E atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo Perdido Ainda ontem Chorei De saudade É lendo É lendo A carta Sentindo Perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato Mato esse amor Ou me mata O ciúme Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade que a morte não é mentira Ainda ontem chorei de saudades Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata os ciúmes Mais sucesso Cachoeira da Sexta Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúmes Hoje choro de ciúmes, ciúma dentro do perfume Que ela deixa no salão Graçom, amigo, apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Sentada na porta Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor do meu grande amor E agora por onde ela andeu, não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem e bastante Pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Sentada em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que tanto esperei Sua boca pequena, no mesmo instante Sorria pra mim Mas não tive coragem e não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela andeu, não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Valeu! Emildon Lopes, o moral de Piabas Bahia Essa noite tá marcado pra gente se encontrar e que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada Pra gente se amar, a luz da lua Não vejo a hora do ponteiro do relógio Marca vinte e duas horas Já não aguento mais esse desejo E com teu lado eu quero, eu lavo amor Não demora Eu já sei que você pira nesse copo bronzeado Chega, chora, chega, chora Vou beijando sua boca, fica louca de vontade Chega, chora, chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado Você gosta, chega, chora Chega, chora Nem termina, já me diz que tá gostoso e quer de novo Chega, chora, chega, chora Essa noite tá marcado pra gente se encontrar e que loucura Eu já desci a luz do quarto apagada Pra gente se amar, a luz da lua Não vejo a hora do ponteiro do relógio Marca vinte e duas horas Já não aguento mais esse desejo E com teu lado eu quero, eu lavo amor Não demora Eu já sei que você pira nesse copo bronzeado Chega, chora, chega, chora Vou beijando sua boca, fica louca de vontade Chega, chora, chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado Você gosta, chega, chora, chega, chora Nem termina e já me diz que tá gostoso e quer de novo Chega, chora, chega, chora Chega, chora Nem termina e já me diz que tá gostoso e quer de novo Simbora com mais sucesso Ei, Nildon Lopes, o moral de Viabas Bahia Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim é por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que eu não teria Nenhuma razão Pra viver é por você Que canto E canto A rocha E canto 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 Viabas Bahia Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e a dor Que me morreu Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo é uma infelicidade Só dor e saudade Feito só, sem um ar Eu andava e eu procurava Todos perguntavam Onde ando, meu amor? Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era uma infelicidade Tudo era uma infelicidade Só dor e saudade Feito só, sem um ar Eu andava e eu procurava Todos perguntavam Onde ando, meu amor? Onde ando, meu amor? Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Simbora com mais sucesso Cachoeira da Seresta Volume 2 Simbora A Rocha Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu ousar Olha amor, eu vi todos os meus pontos Se perdendo em desenganos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecer Que eu tinha te esquecer Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade de você Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, eu mentia para o mundo Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Cachoeira ao vivo da seresta Corta a massa com uma navalha O amor no coração Se bora com mais uma Arrocha Galera da cidade de Uauá Na Bahia, quero abraço Valeu! Rei Nildon Lopes O moral de Biabas Bahia Mas claro, sei lá que é o Filânia Bahia Arrocha Porta mais que uma navalha A saudade no meu pé Dói demais Não tem jeito Eu preciso Te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo Que eu não te vejo Saudade Quer me matar Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Arrocha Toda noite eu faço e conta Que você estar aqui Não dá mais pra seguir Sem você tudo é castigo Coração Coração me avisou Coração me avisou Tá faltando você Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Arrocha Rê Mildon Lopes O Moral de Viabas Bahia Você mora 24 horas O meu pensamento Acorda a todo momento Pensando em você Dormindo eu estou sonhando Eu estou vivendo Perco a noção do tempo Por esse sentimento Quer ouvir? Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone Pra ligar Pra onde? Pra onde? Te vejo Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Hoje a rocha Te vejo em qualquer lugar Isso é ilusão Coisas do coração Fantasias Eu vivo a imaginar Eu vivo a sofrer Eu sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Ligar pra onde? Cachoeira seresta Barulho, Vitor Música Mandou isso pra essa galera de Nordeste Aquele prego mais grande Galera de Barro, Nova Bahia No meio que bacana é show A rocha Seu nome é com mais sensores Música Tendera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Infelizmente Alguém sabe Mas não quer me dizer Música E os passarinhos Que voam distante Música Sabe muito bem Onde anda você Música Vai lá buscar ela Passarinho Música Traz essa mulher Música Pra perto de mim Música Se você trouxer Música 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 Não vou mais em minha casa Eu levo o tempo a beber Música Música Se ela não voltar Sou capaz de morrer Música Se ela não voltar Sou capaz de morrer Arrocha Música 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 Pender a saber nesse instante Por onde ela anda Música 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 E os passarinhos Que voam distante Música Música Sabe muito bem Onde anda você Música Música Vai lá buscar ela Passarinho Música Traga essa mulher Pra perto de mim Música Música Se você trouxer Me pagarei bem pago Música Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Música Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Música Música Sem essa mulher Não consigo viver Música Não vou mais Na minha casa Eu levo tempo a beber Música Se ela não voltar Sou capaz de morrer Música Se ela não voltar Eu vou morrer de beber É mais show demais É mais show demais Música Silvio Castione Aquele abraço MB Produções Vamos simbora com mais uma Essa é por uma aguacê Música Música Confesso que a bebida Confesso que a bebida não cura Essa dor de amor Mas um pouco ajuda Alivia no peito essa tristeza Música Perdi a mulher aquém de minha vida Meu coração dei pra essa bandida Música Mas ela fez pouco do meu amor Música Ela não quer um homem que ama Ela só quer ser feliz na cama Pra sentimentos nunca deu valor Música Estou aqui Chorando embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Música Música Mundo esse Que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perde tudo Música É paixão de mar Música Música Perdi a mulher aquém de minha vida Meu coração dei pra essa bandida Mas ela fez pouco do meu amor Música Ela não quer um homem que ama Ela só quer ser feliz na cama Pra sentimentos nunca deu valor Música Estou aqui Chorando embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Música Mundo esse Que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perde tudo Música Estou aqui Chorando embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Música Mundo esse Mundo esse Que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perde tudo Música Obrigado! Valeu! Música 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 Música